Salve, salve galerinha! Beleza? Bem-vindos ao canal do Xerati. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Galerinha, vou fazer um videozinho aqui pra pôr aí na parte do trailer do canal, beleza? Eu vou falar um pouco da minha história, quem eu sou, e se você puder, fique aí que seria legal, tá? Eu me chamo Evandro, tá? E o Xerati não faz parte do meu nome original, tá? O Xerati, ele vem do sobrenome italiano da minha mãe, da família da minha mãe, que é toda italiana, tá? Eu adotei, ela não colocou no meu sobrenome o Xerati, mas eu adotei como um nome artístico e um nome público, tá? E eu tenho 33 anos, nasci aqui em 87, aqui em Paranavaí, Paraná, né? Uma cidade do interior do Paraná. E desde então eu vivi ali até os 17 anos, né? Aqui nessa região aqui. Inclusive eu moro até bem perto da casa que era da minha avó, onde a gente morava. A gente era uma família muito pobre, né? Meu pai e minha mãe, eles eram... Quando eles tiveram a minha irmã primeiro, né? Porque a minha irmã é mais velha. Eles trabalhavam como... Trabalhadores rurais, né? Com agricultura e tal. E aí depois meu pai foi trabalhar como pedreiro. Minha mãe sempre trabalhou como catadora e também como artesanato. Costurava tapete, essas coisas e tal. E a gente sempre foi muito pobre. Eu morava numa casinha de dois cômodos no fundo da casa dos meus avós, né? Os pais da minha mãe. Então eu cresci até os 17 anos nessas condições, né? E o meu maior feito ali, e já desde pequeno eu sempre fui muito introduzido na música. Muito pelo meu pai que gostava muito de música. Ele era músico também. Então eu ali com 16 pra 17 anos, a gente entrou... Se inscreveu na época da escola, né? Se inscreveu ali no ensino médio. A gente se inscreveu no FEMUP. FEMUP é um festival de música que tem muito tradicional aqui da cidade, né? Tem mais de 60 anos, se eu não me engano. E a gente se inscreveu, né? E a gente acabou ganhando como composição original. E na época o tema era economia de água e tudo mais. Essas coisas do desperdício de água no planeta, né? A gente acabou ganhando. Foi a minha primeira conquista, né? Já com a banda. Já como baixista. Apesar de eu ser baterista de ofício, né? De tocar o instrumento que eu toco por instinto, sem precisar nunca ter estudado, foi a bateria. E aí já como baixista eu ganhei esse FEMUP. E meses depois aí apareceu uma oportunidade. Eu já tinha um relacionamento. E aí eu acabei indo pra São Paulo com essa pessoa. E lá eu cheguei em 2003, em São Paulo. E lá eu fui atrás de correr, atrás dos meus sonhos como um músico, carreira musical e tal. E ao mesmo tempo, todo mundo sabe que músico, até hoje, ele... Pra você ser um músico profissional, é muito difícil. Imagina pra uma pessoa pobre, sem praticamente instrução nenhuma. Porque eu não tinha instrução nenhuma, nem de vida, nem de família. Eu era muito simples. Eu não sabia nada. Muitas coisas simples eu fui conhecer em São Paulo. Como elevador, escada rolante e McDonald's. Eu fui conhecer quando eu fui pra São Paulo, aos 17 anos. Porque aqui na minha cidade não tinha. Então assim, eu comecei meio que do zero em São Paulo. Então eu comecei a trabalhar, comecei a ir atrás. Na época era o Tô Sem Banda, só no meu no site. Vou lá no Tô Sem Banda, acho o pessoal, as comunidades do Orkut. Tinha Orkut e ainda não existia o Facebook. E foi assim que eu montei os primeiros projetos. Entrei nas primeiras bandas e fui tocando, fui tocando, fui conhecendo pessoas maravilhosas. Eu não sei, eu já perdi as contas, mas eu devo ter tocado em mais de 20 bandas. Dessas 21 a 5, deve ter sido o projeto criado meu do zero. E eu achei o pessoal pra tocar. Várias delas foram pra frente. Várias delas eu passei um período e depois continuaram e acabaram. Muitos projetos desses foram só tentativas e tal. Mas eu me orgulho de ter feito muitos amigos, de ter conseguido muitos contatos, de ter vivido muitas coisas interessantes. Em São Paulo, eu tive um legado muito grande de ter também ido em muitos shows. Eu tinha um acesso muito grande a muitas coisas. Então eu conheci muitas bandas, eu tive uma experiência cultural muito grande. E conheci pessoas que trabalham com produção, as pessoas nos bastidores. Eu trabalhei nos bastidores, eu trabalhei como técnico em alguns estúdios. Eu trabalhei com produção em alguns estúdios. Então eu conheci todo aquele meio por baixo do mainstream, que cuida do mainstream. Então eu tive toda essa experiência, tanto em festivais grandes quanto em bandas pequenas. Eu vi bandas, por exemplo, como o Projeto Forensics começar. Eu vi bandas como o Gloria começar. Eu vi bandas como o NX0 começar. Então eu tive muita experiência, eu tive muita sorte de ter vivido tudo isso. Entendeu? Em 2013, que foi o meu último ano em São Paulo, eu participei de um projeto junto com dois amigos muito queridos, que foram a Lei e o Saia, chamado Session Preset, que era basicamente uma cópia do que é o Show Livre. Não sei se vocês conhecem, coloca aí no YouTube, Show Livre, tá aí pra vocês verem já um canal de muitos anos, onde bandas se apresentam ao vivo. Então a gente fez a nossa versão do Underground. Então eu trabalhava ali junto com os dois, que eram as cabeças, né? Então eu ajudava eles ali, onde eu aprendi muito com a Lei. Fiz uma amizade muito grande com ele e com o Saia também, né? E aprendi bastante coisa com eles e... A gente teve uma parceria muito legal, fizemos com algumas bandas ali muito legais. E acabou que eu tinha terminado o meu relacionamento, tava sozinho já um tempo e não tava muito bem, tanto, né, de vida e de grana também, porque tive problema com drogas e tal, tudo mais. Tava bem mal e aí acabei que meu pai... Eu liguei pro meu pai me buscar porque eu tava muito mal um dia e falei, não, vou embora. Acabei saindo do emprego que eu mais sonhei ter na vida, enquanto eu trabalhei lá, que era trabalhar na Livreira Cultura, que eu tenho saudade de ir lá até hoje. Eu pedi da missão. Na verdade, eu nem pedi da missão. Eu fui embora e pedi da missão. Uma semana depois eu voltei, só pra fazer a rescisão da empresa. Pra você ver o nível que eu tava, né? Aí eu cheguei, em 2013 eu vim embora e voltei pro interior do Paraná. E aqui eu criei mais um projeto junto com o pessoal, né? De um tempo pessoal, criamos mais uma banda aqui. E criei um projeto muito interessante chamado Garagem Sessions. Mas antes de falar em Garagem Sessions, eu lembrei de uma outra coisa também. Eu trabalhei um tempo como técnico no New Studios, que é um estúdio muito tradicional de São Paulo, na Indianópolis. E lá eu fiz uma session, uma live session, que foi com a Jack Devil, que é uma banda muito conhecida aqui no Brasil, de trash. Se eu não me engano, eles são do Maranhão, tá? Eu posso estar falando uma besteira, não vou lembrar agora, faz muito tempo já. Isso. E que até é uma das campeãs de visualizações aí, a session deles aqui. Aqui no meu canal. Eu também já tinha um canal no YouTube, com mais de um milhão de inscritos, antes de eu vir pra cá. Só que nessa transição de 2013 pra cá, eu nunca mais consegui recuperar. O canal tá fora do ar. Alguém tirou, não sei o que aconteceu. Nunca mais consegui recuperar a senha. Eu perdi o canal. Que não tem nada muito a ver com o que eu faço aqui. O meu canal era mais um canal onde eu comentava e criticava sobre as coisas, assim, bem estilo Cal Emoro no começo e os primeiros canais do Felipe Neto. E aí eu cheguei aqui em 2013. Fiz um projeto muito interessante, chamado Garage in Sessions, onde eu consegui fazer oito edições aqui, junto com o pessoal lá do Estúdio Garage. E sempre no propósito de criar uma situação interessante pras bandas divulgar o material. porque desde aquela época, e a gente tá falando isso de 2013, já são sete anos, desde aquela época eu sempre tive a visão que a internet seria o caminho. Na verdade, antes disso, né? Eu já falava isso pro pessoal das minhas bandas desde 2007, 2008, que a internet, você tinha que ser uma boa banda na internet. Primeiro, pra depois você ser nos picos e nos shows, entendeu? Então você tinha que produzir primeiro um bom trabalho, produzir bons videoclipes, e aí você estouraria na internet, e aí estouraria nos palcos. Essa é a minha visão. E desde então, eu vim trabalhar em 2013 pra cá, com esse intuito no canal, postando esse tipo de material. E em 2017, por conta de problemas de saúde do meu pai, meu pai acabou... A gente descobriu a doença do meu pai no final de 2017, ele acabou morrendo no começo de 2018, uma semana mais ou menos do meu aniversário. Mas quando eu descobri que meu pai tava doente, eu acabei... Eu já não tava muito bem num projeto que eu tava, na banda atual, eu acabei saindo, desistindo, e me aposentando definitivamente da música. Eu nunca mais encostei a mão e nenhum instrumento. Eu vendi tudo que eu tinha e desisti disso. Chega. Eu saí do cenário, saí de tudo, me afastei de todos. E foi quando começou o tratamento do meu pai, e depois que ele morreu, aí veio a bad, veio a depressão, que é a que eu trato até hoje. Eu sempre falo aqui no canal pra vocês, até fui consultar essa semana, tá tudo aqui. E depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. E aí eu desisti tudo em 2018. E agora no comecinho de 2020, cara, eu tava malzão sempre, né? Depois da morte do meu pai, isso só foi piorando tudo. E aí eu falei, cara, eu vou voltar com o canal, só que eu vou voltar criando conteúdo. Aí eu peguei uma graninha que eu tinha e comprei os equipamentos que faltavam, porque a maior parte das coisas eu já tinha aqui. E falei, vou começar a fazer live, cara. E o intuito era, aqui no canal, a priori, era colocar uns projetinhos que eu tinha em mente, que era uma banda por semana, que é pegar os músicos daqui e falar sobre os lançamentos que eles têm, os trabalhos que eles têm aqui no canal pra galera. Era tentar voltar com a session, era fazer um podcast, que é o caso do Fala Xerati, que eu faço as transmissões aqui. Já fiz algumas edições, tá? Com alguns amigos meus ainda, vou tentar retomar o projeto agora em 2021. Fazer live de games, falar sobre games, que eu gosto muito, eu sou gamer, eu sou colecionador já há muitos anos, eu amo, é a minha paixão, é os videogames, né? E os reacts, por acaso, eu decidi fazer um react. Quando saiu aquele lançamento do Slipknot, a Soloifert, acho que é Soloifert, acho que é isso o nome do som, agora não vou lembrar. Eu fiz esse react, cara, sentado na cadeira de madeira da minha mãe, porque cadeira que eu nunca tive, e sempre foi improvisada aqui, com o celular, e aí eu editei, coloquei a imagem é péssima, acho que até o primeiro react que eu tenho aí na playlist de reacts, e cara, deu muito bom, e eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, só que acontecia, foi engraçado, eu fazia os reacts e tentava passar coisas boas sobre o que eu estava vendo, mas não dava muita visualização, a galera não se engajava, eu também estava começando, não tinha muita noção de como funcionava, né? Então, aí eu acabei, eu acabei lembrando que o meu canal anterior, ele dava muita visualização, porque eu fazia muito hate na internet, e um dia, eu, num dia mal, num dia que eu não estava legal, eu resolvi fazer um react do Evanescence no som novo, que eu particularmente não gostei, mas não precisava ter falado o que eu falei no vídeo, eu fiz um react dessa música, já no intuito de fazer hate mesmo, porque eu sabia que ia gerar comentário, ia gerar engajamento, ia gerar like, e realmente brotou na comunidade muito grande do Evanescence aqui no canal, criticando bastante, claro, obviamente, porque eu tinha muita coisa ali que não tinha nada a ver eu estar falando, mas eu falei, e, cara, por incrível que pareça, uma pessoa, umas duas pessoas, vamos considerar assim, que é fã, né, da banda, tentou reverter essa situação, essa minha visão, e acabou conseguindo, assim, que eu entendesse que eu estava errado, e aí eu comecei a produzir conteúdos da banda, realmente da forma que eu deveria, né, fazer, não dando hate, mas sim, expondo se eu gostasse ou não, mas de uma forma mais madura, educada, e com todo o conhecimento musical que eu tenho, né, tentar expor, eu não gosto muito de ficar explodando parte técnica, nem nada nos reacts, os reacts, se vocês já perceberam, porque eu acredito que eu estou falando com pessoas que, de todos os tipos, que tem um conhecimento grande de música, ou que não tem, só aprecia, só escuta, ou com os fãs, né, que tem um sentimento por aquilo que eu estou falando, sobre uma coisa que elas têm sentimento, então eu não tento ser amigável em todas as coisas que eu falo, e cara, foi muito interessante isso, e com o Evanescence veio o Agakiband, e aí com o Agakiband veio o mundo do Japão, do rock japonês, e do metal japonês, que trouxe muita gente no canal, e tem que trazer muita gente no canal, e o meu tesão, galera, é de dois em dois dias, que é quando eu estou de plantão no trabalho, eu consigo ter um tempinho para responder, a galera, eu vou e respondo, ou antes do gravar eu estou respondendo também, o meu tesão é ficar respondendo vocês lá, os comentários, e pegando suas indicações, hoje basicamente quem faz o plano, dos reacts aqui no canal, são vocês, e é isso galera, eu espero que eu tenha passado um pouco da minha história, que vocês tenham me conhecido um pouco melhor, com este vídeo, e quem puder, deixar o seu likezão aí, é muito importante, se inscrever também é muito importante, e é isso galera, espero que vocês tenham gostado, deste trailer aí do canal, que tem a opção de colocar lá, primeira vez que eu vou colocar este vídeo lá, e é isso galera, muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo, e é isso, tchau tchau,